Primeiro, eu queria te agradecer novamente pela oportunidade. Te disse, é uma iniciativa que eu acho maravilhosa. E para mim é uma honra participar, porque você conversa com grandes escritores aqui. Eu fico super feliz de estar nessa lista também. São pessoas que eu admiro, são pessoas que eu gosto, de algumas eu sou amigo e tal. Eu admiro muito o teu trabalho, esse papo flui tão bem. Cara, se a gente deixasse aqui, essa conversa ia muito mais longe aqui. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado, tenham gostado. Eu peço desculpas pela conexão dessas travas, enfim. A tecnologia acontece também. Espero que tenha dado pelo menos para ouvir. Que essas referências todas, eu acho que contar a nossa história, talvez ajude as pessoas a se identificarem e criarem a própria história também. Então, se está afim de escrever, publicar, manda bala, faça isso, eu acho legal. Espero ter ajudado com esses autores que eu citei aí. E digo, tem o meu site, tem as redes, me adiciona lá, me dá um toque. Às vezes as pessoas que concorreram, o livro está por aí, já está em venda. Teve o lançamento ontem, estava em pré-venda até então, mas ele já está disponível. E é isso, Marcelo. Obrigadão. Espero que você tenha gostado também, que as pessoas gostem do livro. Espero que você goste do livro também. Então, outra jogo, cara. Precisando, quiser chamar, fico falando mais uma hora aí com você. Ô, Maurício, que alegria. Vai ser muito bom a gente ter, de repente... E se você vier por aqui, por Recife, vem aqui à Casa Amarela. Com certeza. Muito legal. De repente a gente faz um encontro presencial com transmissão também, feito, fizemos com o Ronaldo Corrêa de Brito. Grande Ronaldo. Vai ser legal. Viu? Combinado.